O ritual e a prática artística, elas não acontecem no mesmo momento. No ritual, eu acho que o foco é outro. Ainda que aconteça, vem alguma ideia, alguma coisa nova, mas a maioria das ideias vem mais em processo de sonho e de meditação do que de um ritual com uma planta. Meu nome é Stefan Dotschner, eu sou um artista visual de São Paulo. O sonho é como o inconsciente fala com a gente. Como que a gente fala com o sonho? Através de símbolos e através de práticas como essa, que você fala, vou prestar atenção. A mente está quase acordada, quase consciente, mas ainda fica vazia. A consciência não está tomando conta, não tem racional, não tem julgamento, não tem nada. Está só... Sempre gostei mesmo de desenhar e desenhar símbolos e criar símbolos e criar as histórias por trás dos símbolos. Assim como na antiguidade a arte tinha um papel de aproximar as pessoas das divindades, do sagrado, a partir das imagens, a partir das pinturas e esculturas. Hoje em dia a arte pode ter a mesma função no sentido de dissolver as materialidades e fazer com que as pessoas se voltem para dentro também e não só para fora. E um dia eu subi lá e tinha senhoras rezando, ajoelhadas, para as imagens que eu tinha pintado. Quando eu vi aquilo, para mim foi uma coisa muito intensa, porque eu não tinha pensado nisso. E aí afundo nas diferentes maneiras, através das quais as pessoas tentam uma comunicação com outras dimensões, com o mundo espiritual, ou com o além, ou com o inconsciente. Cada pessoa chama de um nome, né? São plantas que são a base do ritual de muitas nações nativas. E quando chega o colonizador, ele tenta apagar a cultura. Cultura da floresta, religião da floresta, para plantar cana. Então a ideia é juntar dois símbolos. O livro, que representa a legalidade, o que é institucionalizado, com essas plantas que deveriam estar, ter esse mesmo status de respeito que os livros. E essa série também, depois foi feita em rapadura. Se dura? Dura. Bem dura. Precisa de martelo para quebrar. Mas dura sim, a rapadura é infinita. É para sempre. Vida. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL